Olá meninas, bem-vindas mais uma vez ao canal. Hoje estou aqui para vos mostrar o meu remodelamento do meu quarto. Portanto, a minha casa sofreu obras. E aqui está, como podem ver, hoje vou-vos mostrar o meu quarto. E então, bora lá conhecer. Então, aqui são as mesinhas calceiras. Elas são assim, madeira. Como podem ver, tenho ali a minha fotografia. O meu candeeiro, aquele aceso, fica muito bonito. Fica assim. E pronto, estas coisinhas que vocês estão aqui a ver, são alguns presentes. Tipo, não direi presentes, mas tipo... Aquelas lembranças de casamento. Normalmente, eu coloco para efeitar. Este é o meu guarda-fatos. É muito grande. Como podem ver, tem gavetas por baixo, tem em cima também. Esta é a minha cama. Este urso gigante foi-me dado pelo meu namorado. Muito bonito. Eu fiz questão de colocar esta cadeirinha, com este coração enorme. E aqui deste lado, vou-vos mostrar já... Olá. Esta sou eu. Aqui vou-vos mostrar diretamente o que eu tenho na minha penteadeira. Andã faltam algumas coisas. Falta a minha maquilhagem. Isto ainda está por completar. Depois eu vou completar. Aquela moldura ali, foi-me oferecida pelo meu namorado. Foi na Dia da Mulher. Pronto. Estas são as minhas coisinhas. Aqui tenho um cestinho com produtos para corpo. Estas latinhas eu costumo utilizá-las para colocar os pincéis. Aqui tenho os elásticos de cabelo. Aqui a minha necessaire. Mais uma necessaire pequenina. Mais uma latinha de perfume. E o meu cachorro de lixo. Tem os dálmatas. É muito giro. Aqui em cima tenho... Em cima do espelho tenho dois leques. Aqui são bonecas de porcelana. Ali é uma bonequinha que faz som. Aqui é uma flor que foi dada pelo meu namorado. Estas também. Uma bonequinha. Mais uma bonequinha de porcelana que eu adoro. Uma moldura oferecida pelo meu namorado. Alguns autógrafos dos desertos da Adriana Lua. Tenho aqui uma fotografia. Esta é o meu namorado. Esta sou eu. Pronto. Tenho mais algumas fotografias. Tenho mais lembranças de casamento. E tenho aqui um presente feito por mim. Em feltro. Nesta mozinha também tenho um candeeiro. É bem assim. A minha foto. Tenho aqui um relógio. E mais tipo... Este aqui é tipo um milheiro. É muito giro. Tenho ali o anjinho da guarda. Pronto. Basicamente é isto. Os meus... Os meus coisos são muito bonitos. Porque têm este pormenor. Branquinho. O meu candeeiro é assim. Também muito bonito. Se quiserem ver em aceso. Eu vou colocar para vocês verem. A parede ficou branca. E a parte de trás da cabeceira ficou em roxo. Como eu perdi assim os roxos. Aceso fica assim. Fica muito giro. Espero que tenham gostado. E subscrevam o meu canal. Obrigada. Beijinhos. E subscrevam o meu canal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto